Fala aí galera do YouTube, vamos aí para mais um vídeo aí no canal, teve um comentário aí no canal perguntando sobre o afogador automático, que ele estaria com os cabos cortados, e a pessoa está com uma dúvida de como é que faz essa ligação aí. Bom, é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo, a primeira vez foi um fracasso total. O que acontece? O afogador automático está aqui, né, tem dois fios saindo dele, um é o preto e o outro é um amarelo, no meu caso aqui é um fio amarelo, e ele está ligado, é porque aqui o problema também é de iluminação. Então, como eu estava dizendo, o conector do afogador automático que está aqui, ele vem por esse fio aqui embaixo, e aí aqui ele está ligado, é, o fio que vem do afogador é um preto e um amarelo, ligeiramente alaranjado. Eu não sei se é a questão da, dá para ver ali, é um preto e um amarelo. E aí, o que na primeira versão do vídeo ficou horrível de ver, mas agora eu vou mostrar melhor. Ele está conectado num preto com laranja, é um alaranjado, num conector alaranjado, um vermelho alaranjado. Então aqui, do lado de cá, o que vem do afogador automático é preto e amarelo, e ele está conectado no chicote, num conjunto que é preto e alaranjado, que é aquele chicote lateral ali, que tem a maioria dos fios da moto, ele vem do lado direito da motocicleta. Então, está aí, o vídeo era basicamente só isso. Eu já gravei uma explicaçãozinha de como é que funciona esse afogador aqui, eu vou colocar junto. Então, se o fio estiver cortado, qual vai ser a consequência, se esse cara aqui não estiver funcionando? Esse cara, ele tem uma agulha. Essa agulha, ela vai entrando para dentro do carburador e tampa uma entrada extra de combustível, que enriquece a mistura enquanto a moto está fria. Então, sem esse cara funcionando, o que vai acontecer? A moto vai pegar bem, só que ela vai continuar com a mistura rica pra caramba, enquanto a moto está quente. E aí a moto vai começar, ela pode afogar, né? Ou pode estar consumindo muita gasolina. Eu não sei qual é o valor de referência bacana. Aí pra burguinha, a minha está fazendo entre 27, 28,5 até 31 já fiz com ela, com 1 litro. Então, é por aí. Depende muito de como você está tocando a moto, né? Os últimos tanques eu tenho feito 28,5, 29 é mais ou menos a média. E está aí algumas explicações de como é que funciona esse afogador automático aqui, né? Os fios, são dois fios, são dois fios, o preto e o amarelo, nesse conector vermelho e laranja aqui, que vem do chicote principal ali no cantinho. Eu tenho até que dar uma ajeitada aqui, que essa parte aqui está, essa parte aqui está meio feia. E aí, quem sabe no vídeo futuro aí, estou com pouco tempo para gravar os vídeos aí, mas fica aí mais um videozinho no canal aí. Agradeço aí vocês. Obrigado. Até a próxima.